Música Shalom a todos, Shavua Tov, né? Uma boa semana pra nós que as bênçãos do Eterno repousem sobre nós durante essa semana graças damos ao Eterno por mais um dia mais um Shabbat encerrado na presença dele com muito louvor, com muita gratidão com o coração completamente aberto aquilo que ele tem para nos proporcionar vamos fazer uma oração prometo ser breve porque vai ter uma reunião depois quanto mais estender, mais tarde vamos pra casa vamos fazer uma oração Magnífico Soberano Criador na sua presença, ó Pai, nós estamos nesse exato momento para lhe pedir, ó Pai, que nos ensine a tua palavra nessa noite para que tenhamos, ó Pai, contentamento e prazer de estar aqui na tua presença que o Eterno possa olhar por nós ainda que as palavras venham na minha boca e na boca dos irmãos o Eterno já sabia o que iríamos te pedir que o Eterno tenha piedade que o Eterno conduza as nossas vidas que o Eterno venha ao Pai nos direcionar e para que tenhamos uma semana boa uma semana com comunhão contigo e com os nossos irmãos que o Eterno esteja ao nosso lado abençoando a cada um de nós no nome do teu Filho amado Yeshua Ramachia Amém Amém Irmãos foi feito, né, como o Roberto já falou uma troca hoje não era eu a noite era o Robert Francisco de manhã Roberto foi pra de manhã porque ele está em viagem mas nós estamos aqui para dar continuidade a Torá a explicação da Berit Radachá da palavra do Eterno e hoje nós estamos como os irmãos já sabem foi dividido a Berit Radachá em porções e hoje nós vamos fazer menção um pouquinho de cada coisa do que está escrito em Mateus capítulo 24 até Mateus capítulo 28 né então assim dentro desses capítulos de Mateus Matitiarro nós temos os sermões né proféticos princípio das dores temos falando sobre Páscoa sobre morte e ressurreição de Yeshua mas eu quero me atender a um pequeno texto a um pequeno fato que está escrito aqui para compreendermos um pouco melhor qual é o nosso papel qual é a nossa condição como peregrinos na presença do Senhor como peregrinos aqui na terra né e eu quero falar um pouquinho e eu ouvi hoje pela manhã o irmão Roberto ensinando sobre né o patriarca Iacov sobre Tsaque sobre Isaú Isave e falando sobre Atzedakah falando sobre ajuda ao próximo e agora à noite também a nossa irmã Poliana deu um testemunho muito bonito então assim eu quero partir desse conceito partir desse desse entendimento para que nós possamos é sair daqui entendidos qual é o nosso papel qual é a nossa responsabilidade tanto nesse mundo ou como em qualquer divisão e âmbito da sociedade ok então assim eu começo perguntando para os irmãos quantas pessoas na vida que um dia já parou para perguntar qual é o sentido da minha vida por que estou vivendo por que eu passo por isso por que eu passo por aquilo por que que a minha situação é assim quantas pessoas já se pegou em pensamentos em uma dificuldade em um momento da vida e questionou o eterno questionou a si mesmo questionou o seu próximo o seu cônjuge questionou o teu pai a tua mãe o teu filho quantas das vezes paramos refletimos em nós mesmos e fazemos ns perguntas para nós e muitas delas é a mais séria que o ser humano pode fazer qual é o sentido da minha vida qual é o meu papel dentro de uma comunidade qual é o meu papel dentro da sociedade qual é o meu papel como filho como pai como mãe como neto como avô como avó qual é o meu papel em cada repartição que eu atuo nesse mundo hoje eu quero fazer uma noite de reflexão com os irmãos refletir na sua vida volte lá atrás até onde você pode lembrar o que você tem feito da sua vida qual é o seu papel o que você construiu até aqui semana passada estava dialogando com os adolescentes pré-adolescentes e eu fiz essa pergunta para eles você tem um projeto de vida você já projetou a sua vida qual é o seu projeto ah muito deles naquele ímpeto da adolescência há tantos anos eu quero me formar quero fazer a faculdade tal quero me casar quero ter filhos e por aí vai né aquilo que vem na cabeça do adolescente e na nossa cabeça homens e mulheres idosos né o que vivemos qual é o nosso papel como discípulo de Yeshua o que nós temos feito na sociedade em que nós atuamos na congregação recede vem que nós atuamos o que nós temos feito será que esse mundo é o mundo de passagem não sei porque nasci só sei que vou viver e um dia vou morrer né vamos abrir a Bíblia em Salmos fazendo um favor irmãos para a gente tentar contextualizar um pouquinho vamos lá em Salmos livro de Salmos Salmos de número 90 Salmos número 90 verso 10 o verso 10 diz assim a duração de nossa vida é de 70 anos ou se formos fortes 80 contudo o melhor dela é labuta e tristeza o momento então nós vamos já parou para pensar o que Moisés queria dizer aqui nessa oração será que nós conseguimos entrar nas entrelinhas desse texto dessa palavra entender o que Moisés queria dizer com essas palavras olha o que ele está dizendo a duração de nossa vida é de 70 anos ou se formos fortes 80 contudo o melhor dela é labuta é tristeza o que fazemos de nossa vida além disso durante esse tempo de vida que nós vivemos muitos buscam auto autoafirmação aceitação porque o mundo hoje ele é dessa forma as pessoas querem ser aceitas como as pessoas estão lhe vendo não como aquilo para aquilo que ela veio fazer nesse mundo as pessoas querem autoafirmação simplesmente ela se importa com que a opinião dos outros claro que muitas opiniões nos importam só que nós esquecemos do verdadeiro papel que nós viemos para esse mundo será que o eterno nos colocaria aqui simplesmente por colocar vive aí e se um dia você for forte chega aos 80 como no passado 120 e aí o que fazemos disso estamos aqui por quê estamos nesse mundo para quê obra do acaso simplesmente porque minha mãe conheceu meu pai me gerou pronto nasci foi vontade de Deus será que é isso qual é o nosso papel irmãos o que Deus fez e ele quer de nós quando nos colocou aqui será que é só para uma vida passageira como muitos dizem né a nossa vida é passageira ela vai como um sopro eclesiastes Salomão escreveu isso em eclesiastes a nossa vida é como um sopro tudo é vaidade para o pão o corpo vai voltar mas será que é só isso vivemos vivemos só para isso para construir uma casa possuir um bom carro ter um melhor emprego ser bem visto na sociedade seria pouco demais buscar autoafirmação para o meu ego para o meu bel prazer para o meu próprio eu para a minha própria vida alguém já se perguntou o que você está fazendo aqui já se perguntou qual foi o plano que Deus traçou para a sua vida já procurou um pouco entender o seu caminho que você trilhou até aqui vem comigo vamos ler para dar noção um pouquinho daquilo que eu estou falando vai lá em Mateus capítulo 25 Mateus capítulo 25 vamos ler o verso 31 vamos ler o verso 31 em diante quando o filho do homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos ele se assentará no trono glorioso todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda então o rei dirá aos que estiverem à direita venham benditos de meu pai recebam sua herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo porque tive fome e vocês me deram comida tive sede e me deram algo para beber fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado necessitei de roupas e você as providenciaram estive doente e cuidaram de mim estive preso e me visitaram então as pessoas que realizaram a vontade de Deus responderão senhor quando o vimos com fome e o alimentamos ou com sede e lhe demos algo para beber quando o vimos como estrangeiro e o recebemos ou necessitado de roupas e lhe demos o que vestir quando o vimos doente ou preso e fomos visitá-lo o rei lhe responderá eu lhes digo que todas as vezes que vocês fizeram essas coisas alguma destes meus irmãos menos destacados ou pequeninos ou fizeram a mim então ele também dirá aos que estiverem à esquerda afastem-se de mim malditos vão para o fogo preparado para o adversário e seus anjos porque tive fome e vocês não me deram comida tive sede e não me deram nada para beber fui estrangeiro e vocês não me receberam necessitei de roupas e não me deram nenhuma estive doente e preso e não me visitaram então eles responderão senhor quando o vimos com fome sede estrangeiro ou necessitado de roupas doente ou preso e não ajudamos ele responderá digo-lhes a verdade todas as vezes que vocês se recusaram a fazê-la essas pessoas menos destacadas também se recusaram a fazê-lo por mim eles irão para o castigo eterno mas os que fizeram o que Deus deseja irão para a vida eterna irmãos quando eu olho para esse texto me vem unicamente na minha cabeça o nosso papel dentro da sociedade o nosso papel como peregrinos e estrangeiros nessa terra sabe porquê porque é como se nós estivéssemos em um laboratório e estivéssemos sendo estudados e moldados para uma melhora e um crescimento quem já parou para pensar assim nossa como eu melhorei como ser humano como eu melhorei do que eu era antes como eu melhorei como pai como eu melhorei como mãe como eu melhorei como irmão como amigo alguém já se fez essa pergunta alguém já se analisou dessa forma olhar para trás olhar para suas atitudes como eu melhorei como eu mudei e o simples fato de estarmos aqui amados não é para uma vida passageira é para uma vida de evolução e crescimento e de melhora e a melhora que você pode ter não é olhando para dentro de si é olhando para o teu próximo é porque é o teu próximo que é o teu espelho que vai medir até aonde pode chegar as tuas atitudes até aonde pode chegar as tuas ações é através de você olhar para o teu filho e dizer meu filho me ensinou a ser um excelente pai é você olhar para sua mãe e dizer a minha mãe me ensinou ser um bom filho é você poder olhar para dentro de você e falar dentro da minha casa o maior laboratório eu aprendi lições aprendi a ser um bom homem aprendi a ser uma boa mulher aprendi a ser um bom filho aprendi a ser um bom marido uma boa esposa porque dentro da minha casa eu tenho visto exemplos dentro da minha casa eu tenho visto bons comportamentos e a partir desse princípio que nós vamos traçar nessa noite o nosso papel dentro da sociedade o nosso papel porque nós passamos por vários grupos primeiro familiar ok segundo passamos por comunidades pequenas seja bairro ou região e isso vai aumentando o nosso caminhar a nossa vida até chegarmos em comunidades maiores e o reflexo das nossas atitudes hoje hoje é aquilo que vem lá de trás é da onde começamos a evoluir como pessoas passamos a evoluir como cidadão passamos a evoluir como filho e se essa evolução não tiver dentro de nós se essa evolução não tiver aqui na nossa mente no nosso coração a busca constante dela nós não vamos chegar a lugar nenhum primeiro mandamento amar o teu Deus sobre todas as coisas segundo ao teu próximo como a ti mesmo se você não enxerga esses dois mandamentos na sua frente dentro da sociedade em que você vive você não progride você não avança você não anda porque é o meu próximo é o meu semelhante que vai ser o termômetro da minha caminhada quantas das vezes alguém nos dá oportunidade de ser melhor e não fazemos vamos entender um pouquinho disso abra sua bíblia lá comigo lá em Mateus capítulo 26 vamos ler o verso 6 quem pode ler pra mim quem quer me ajuda roberto estando Jesus em Betânia em casa de Simão o leproso aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabaço cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa vendo isto os discípulos se indignaram dizendo para que esse desperdício esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres Yeshua porém conhecendo isto dizes porque aflige esta mulher ela praticou uma boa ação para comigo sempre tereis convosco os pobres mas a mim não havereis de ter sempre ora derramando ela este perfume sobre o meu corpo ela o fez preparando-me para o meu sepultamento em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo mundo também será referido o que ela fez para a memória sua irmãos esse texto ele tem várias formas de você olhar para ele e interpretar uma que ela fez algo em especial para Yeshua segundo as pessoas que murmuraram por causa do desperdício mas eu quero me atentar nessa palavra de Yeshua quando ele fala os pobres sempre terão com vocês o necessitado sempre terão com vocês alguém que precisa de uma mão amiga sempre terão com vocês isso é ou não é uma forma de evolução de olhar para alguém que sempre precisa que ele molde o meu caráter fazer o bem a quem precisa eu não estou fazendo somente o bem para aquela pessoa eu estou sendo uma pessoa melhor a cada dia nas minhas atitudes naquilo que eu faço e ajudar alguém não pense em você que você só está somente fazendo algo para uma outra pessoa você está sendo beneficiado com a graça e o poder de Hashem na sua vida porque quando você usa de misericórdia para alguém alguém usa de misericórdia para com você quando ele fala o pobre sempre terão com vocês o necessitado sempre terão com vocês ele está dizendo olha o que ela fez aqui e que vocês estão recriminando porque gastou muito dinheiro ela fez por uma boa causa mas se vocês tiverem que ajudar alguém não se preocupe não porque isso vocês sempre vão ter alguém para ajudar comece a ajudar dentro da tua casa comece a ajudar alguém da tua família que precisa de você quantas vezes amado temos ignorado pessoas próximas queremos também aparecer lá na rua ajudar alguém lá que vai me reconhecer queremos reconhecimento mas alguém do lado da gente próximo de nós dependendo da sua ajuda da tua mão amiga você olha para ele e deixa a oportunidade passar a oportunidade de você se tornar alguém melhor a oportunidade de você se tornar um homem uma mulher amoroso misericordioso às vezes deixamos passar a oportunidade de ir até alguém além de ajudá-los nos tornarmos pessoas melhores cumprir o nosso papel e Exu quando ele fala que olha estive preso não foste me visitar estive fome não me deixe de comer estive sede não me deixe de beber estive nu não me deixe de vestir quando ele fala vocês deixaram de fazer isso a um dos meus pequeninos é deixar a oportunidade de melhorar você mesmo é deixar de lado a oportunidade de ter um coração amável batendo dentro do teu peito para com o teu próximo deixou de lado a oportunidade de cumprir o segundo mandamento amarás ao teu próximo como a ti mesmo o que temos feito da nossa vida qual é o nosso papel na sociedade o que temos feito para o nosso próximo o projeto de sedacar está aqui está indo nos hospitais mas fora isso lá na sua casa como é a tua relação com o teu filho como é a tua relação com a tua filha como é a relação com o teu parente como é a tua relação com aquele que bate na sua porta ei está difícil para mim você fala está difícil para todo mundo é a frase que mais usam assim está difícil para todo mundo amados Hashem tem nos dado a oportunidade de ser melhor a cada dia Hashem tem nos dado a oportunidade de evoluir a cada dia não pense você que porque você está dentro de uma congregação a sua salvação é garantida não isso não existe se você não melhorar a cada dia a fé sem a obra ela é morta nós temos que evoluir nós temos que mostrar não adianta falar tenho fé cadê as minhas obras acredito em Hashem mas o meu próximo está sofrendo o próximo mesmo ali ó coisas de centímetros do meu lado e eu ignoro noite de reflexão amados não estou aqui apontando ou colocando o dedo não estou aqui colocando uma palavra de reflexão reflita o que você fez até aqui da sua vida o que você plantou na sua vida como estão seus filhos hoje qual é a relação dentro da sua casa fazer-te ser daqui fora às vezes é fácil mas faz dentro da sua casa evite a contenda na sua casa seja um apaziguador não aquele que fermenta a famosa frase né do século discutir a relação né famosa discutir a relação ADR pessoas adoram adoram confabular adoram falar adoram rebater mas já parou um pouco para pensar que isso você pode ferir alguém que você pode trazer alguém ao sofrimento com alguma palavra que seja amados nunca houve tanto suicídio na história da humanidade como temos nos dias atuais a mídia não divulga quantas pessoas por dia que sobem nessa terceira ponte e pulam e ninguém sabe porque a pessoa não sabe o motivo porque vive não sabe qual é o propósito da sua vida vou contar uma história aqui de uns dois anos atrás não vou falar nome por respeito mas um conhecido cliente quando tínhamos loja um empresário bem sucedido de uma transportadora a esposa tinha uma loja ele era presbíto da igreja assembleia de Deus sempre ia lá na loja sorridente conversava e um certo dia eu fiquei sabendo que numa sexta-feira ele foi pra pra congregação dele ele foi o preleitor da noite levou uma palavra pregou chorou 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 na pregação saiu dali deixou a esposa em casa duas filhas adolescentes uma de 14 outra de 16 uma coisa assim entrou no carro vou sair saiu o segundo terceira ponte pulou e se suicidou morreu aquilo eu fiquei espantado falei gente mas quem? o pastor acabou de pregar por que aconteceu isso com ele? aí é um monte de pergunta que vem na cabeça o homem bem sucedido duas filhas adolescentes bonitas esposa casa família bens mas ele ainda não tinha descobrido o motivo para o qual ele estava vivendo deixou que uma falta de alguma coisa aqui ou acolá viesse a entrar no seu coração e aquilo acabou derrubando literalmente quantas pessoas tem sofrido escalada dentro do lar quantas pessoas que trabalham com você que você vê sorrindo todos os dias que você vê essa pessoa confabulando todos os dias a pessoa parece ser tão extrovertida e no fundo no fundo você não sabe o que está acontecendo é uma briga dentro do seu ego mas porque ainda ela não descobriu o real motivo da sua existência não descobriu o real motivo porque vive não descobriu o real motivo porque ela está aqui tem pessoas que acham que estar aqui é para ser rico é para ser bem sucedido é para estar na mídia é para estar nos holofotes da TV da internet tem pessoas que acham que o motivo de estar aqui é alcançar o ápice de uma posição social não irmãos muitas pessoas que tem esses status estão deteriorados por dentro estão massacrados sabe por que? porque não sabe o real sentido da vida dele não sabe o real sentido da vida dela por isso sofre por isso fica mendigando não pão mas mendigando bênçãos espirituais e nós aqui dentro de uma congregação que estamos buscando melhorar cada dia não conseguimos enxergar o sofrimento interior do nosso próximo e até mesmo o nosso conta das vezes né irmãos alguma coisa está errada puxa Deus não está comigo como que se o termômetro de Deus está na sua vida fosse o seu sucesso será que o termômetro de Deus está na sua vida é o teu sucesso é o teu carro na garagem é a tua casa bem arrumada é a tua faculdade que você terminou o termômetro de Deus está na sua vida é você aprender a cada dia com a sua estadia aqui na terra é você evoluir vamos em Salmos 90 de novo para não ficar só nas minhas palavras Salmos 90 foi cantado esse hino aqui nessa noite e esse texto me chama muita atenção Salmos 90 vamos ler o verso 12 só o verso 12 diz assim então ensina-nos a contar os nossos dias para que nos tornemos ou alcancemos um coração sábio ensina-nos em bem contar os nossos dias amém não é venturar em cantar não porque vocês sabem vai ser um desastre mas ensina-nos quando Moixé falou dessa maneira ensina-nos em bem contar os nossos dias ensina-nos a aprender com os meus erros ensina-nos a aprender com os meus acertos ensina-nos a aprender com o meu semelhante ensina-nos a aprender com o meu próximo que o meu próximo seja um espelho para que eu veja no reflexo dele aquilo que eu preciso melhorar e nós temos aprendido amados nós temos flutuado nessas páginas da Torá das Sagradas Escrituras e nós temos aprendido com os nossos dias olha o quanto Moixé sofreu olha o quanto Moixé passou dificuldade e ele ainda falava ensina-nos Senhor a contar os nossos dias ensinem a aprender que muitas das vezes amados temos oportunidade mas não queremos aprender temos oportunidade mas entra num ouvido e sai no outro por causa da altivez do nosso coração por causa do nosso egoísmo do nosso egocentrismo deixamos a oportunidade de alcançar de aprender de evoluir até mesmo dentro da nossa casa filhos tem obedecido aos vossos pais tem aprendido com os teus pais aprender com os pais eu não digo só nos acertos mas nos erros também porque se os nossos pais se alguém que é o nosso espelho comete erro farei de tudo para não cometer o mesmo erro que ele cometeu quem já viu aquela famosa frase de um pai de família ah eu sou assim porque foi assim que eu fui criado né meus pais foram assim e hoje eu sou dessa maneira está tendo uma família para ter oportunidade de ser um pai diferente daquilo que ele teve e ele não está sabendo aproveitar a oportunidade está tendo oportunidade de ser uma mãe melhor do que a mãe que teve mas não tem oportunidade mas não está aproveitando a oportunidade queremos alcançar um coração sabe como disse Moshe a vida ela nos traz ela nos traz estágios de aprendizagem estamos aqui para evoluir para quando chegar naquele grande dia sermos aprovados perante Hashem não por méritos próprios mas pela capacidade de evolução que ele nos concedeu de atingir de galgar degragos mais altos e muitas das vezes temos deixado isso escapar pelas nossas mãos temos deixado isso se esvair de tal maneira em que a oportunidade ela não volta e não conseguimos recuperar ou escolhemos o caminho mais difícil para aprender as vezes lutamos 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 parece que não saímos do lugar porque não estamos no caminho correto da evolução por isso que eu perguntei para os adolescentes vocês tem projetos maravilhosos bonito isso é bom é sinal que tem alguma coisa dentro da mente da cabecinha de vocês mas será que vocês já perguntaram se Hashem está nesse projeto será que vocês já perguntaram se é isso que o eterno quer para vocês se é isso que ele traçou para a vida de vocês se vai ser desse modelo tantos anos isso tantos anos aquilo até chegar a isso amados a evolução sem o eterno longe de nós ela não é possível porque continuaremos cometendo os mesmos erros continuaremos praticando os mesmos pecados mas a evolução ela vem a partir do momento em que você se dispõe por que que Davi por tudo quanto ele cometeu ele ainda era um homem segundo o coração de Hashem porque ele estava em constante evolução e aprendizado ele errava mas daquele pecado que ele sabia e reconhecia o teu eu ele não pecava mais ele prosseguia para o alvo para aquilo que ele foi chamado e nós nós temos prosseguido nós temos deixado pra trás as nossas atitudes erróneas que temos cometido cobramos eu sempre falo isso pro meu filho tudo quanto eu te falo é porque eu errei lá atrás eu não quero que você erre agora porque eu aprendi e eu sei que dessa maneira que você que você quiser e você não vai você pode até alcançar alguma coisa mas vai ser no caminho mais difícil então quando eu aponto o caminho pra ele eu falo Dene o caminho é esse eu fui por esse mas não me copia porque eu errei não foi dessa forma temos que progredir às vezes traçamos caminhos pros nossos filhos às vezes traçamos projetos e também esquecemos de colocar Hashem nesse projeto amados estamos aqui pra evoluir estamos aqui pra crescer só quero ler com vocês antes de encerrar abra sua bíblia lá comigo lá em Timóteo primeiro Timóteo eu falei de estágios de aprendizagem e eu quero deixar pra vocês aonde 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 começa o estágio aonde começa a nossa evolução Timóteo capítulo primeiro Timóteo capítulo 5 vamos ler o verso 8 pra entender melhor vamos ler do verso 1 ao verso 8 pra gente ter uma noção daquilo que o texto está dizendo diz assim não repreenda de forma áspera o homem idoso mas converse com ele como se fosse seu pai trata os jovens como irmãos as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs com pureza total demonstre respeito às viúvas que passam verdadeiramente por necessidade contudo se uma viúva tem filhos ou netos que eles aprendam em primeiro lugar a cumprir suas obrigações religiosas para com a própria família e desse modo paguem o débito que tem com os antepassados porque isso é aceitá-vos aos olhos de Elohim a viúva porém que realmente passa por necessidade é que está sozinha tendo posto a esperança com Deus além de persistir em petições e orações noite e dia mas a que se entrega a prazer e já está morta apesar de ainda viver instrua-os a respeito disso para não seres repreendidos além do mais se alguém não provei a necessidade dos próprios parentes e especialmente as da própria família desonrou a fé e é pior do que o incrédulo dentro da sua casa no seio da sua família é onde você tem oportunidade de aprender e de evoluir a cada dia evoluir no meio dos seus a começar a praticar a justiça social e familiar dentro da sua própria casa no meio da sua própria família essa é a exortação que Paulo dá a Timóteo quando ele fala olha aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé irmãos nós temos oportunidade de crescer e evoluir a cada dia todos os dias temos desafios dentro da nossa própria casa imagina na sociedade em que nós vivemos temos desafios para crescer para olhar para os nossos entes queridos e mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de evoluir e de melhorar nós somos capazes de mudar de atitude e ser pessoas melhores pais mães irmãos filhos filhas avós netos apegue-se nessa oportunidade apegue-se nessa oportunidade se ainda você não descobriu a razão que você está nesse mundo saia daqui hoje sabendo que você está aqui para evoluir como pessoa como servo de Hashem como discípulo de Yeshua você está aqui para crescer qual o objetivo disso meu irmão? o objetivo maior de sermos perfeitos e santificados assim como é santo o nosso Elohim aprender 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 essa é a palavra que está ecoando aqui nessa noite para cada um de nós aprender com o nosso próximo evoluir com o nosso próximo amar a Deus sobre todas as coisas mas nunca esquecendo que nós podemos evoluir como pessoas como ser humano dê um sentido para a sua vida a partir de hoje dê um sentido para o seu trabalho para o teu esforço trabalho para que? para quem? qual o sentido disso? não pense que só o outro é beneficiado o benefício ele volta para você porque a fé sem as obras ela é morta o que adianta dizer que eu amo Hashem e não tenho como provar isso não tenho como dizer que eu sou um bom pai um bom esposo dizer que eu sou um bom aluno que eu tenho buscado melhorar as palavras são bonitas né? mas a atitude ela é difícil a atitude é difícil como manter a tua cidade limpa quando muitas das vezes pega um papel e joga nos reclamamos da poluição que nós temos e cometemos pecados contra a natureza poderia ficar falando desse contexto a noite toda mas eu acho que isso é o suficiente olha a tua volta temos oportunidade de melhorar temos oportunidade de salvar aquele que está à beira da morte e isso é dom de Deus para nós amém? que o eterno vos abençoe que ele vos acompanhe vos dê uma semana abençoada que a semana seja uma semana muito proveitosa e com muita atitude com muita ação que sejamos melhores a cada dia que o eterno vos abençoe amém? amém? amém 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 amém